E aí pessoal, hoje eu resolvi começar a fazer um segmento de vídeo diferente do que eu tenho feito. Hoje eu vou mostrar como eu faria a dublagem de um filme que eu gostei muito chamado Alita. O Alita é um filme estrelado pela Jennifer Connelly e também tem o ator que interpretou o Hans Landon, o Bastard dos Ingolores. É um filme muito legal, uma colega minha, minha aluna de dublagem, ela já gravou a voz da Jennifer Connelly. Então hoje eu vou gravar a voz do ator do Hans Landon, que eu me esqueci o nome dele. Ele é muito bom, vamos ver como é que vai ficar. Um experimento, primeira vez que eu estou fazendo isso e espero que vocês gostem. Quem é a garota? É a minha nova assistente. Fiquei surpresa de vê-la no corpo da nossa filha. Você deveria tê-la destruído anos atrás. Não consegui. Percebi. Contou ela para quem construiu aquele corpo? A nossa filha está morta, Shreem. Precisa aceitar isso. É óbvio que não sou eu quem está preso a algo aqui. Quero que sejamos uma equipe de novo. Estou em uma nova operação. Com equipamentos dignos de suas habilidades. Juntos podemos construir um dos melhores campeões que esse jogo já viu. Pode ser o meu bilhete para casa. Quando é que você vai perceber que não tem como voltar e isso não vai acontecer? O Vector vai me ajudar. Não acredito que você confia no Vector. Ele tem contatos poderosos. Não vou te ajudar a construir monstros. Eu vou voltar às Alen de alguma forma. Eu escalo com as minhas próprias mãos se precisar. Aê, está gravado. Vamos ver o resultado. Quem é a garota? É a minha nova assistente. Fiquei surpresa de vê-la no corpo da nossa filha. Você deveria tê-la destruído anos atrás. Não consegui. Percebi. Contou ela para quem construiu aquele corpo? A nossa filha está morta, Shreem. Precisa aceitar isso. É óbvio que não sou eu quem está preso a algo aqui. Quero que sejamos uma equipe de novo. Estou em uma nova operação. Com equipamentos dignos de suas habilidades. Juntos podemos construir um dos melhores campeões que esse jogo já viu. Pode ser o meu bilhete para casa. Quando é que você vai perceber que não tem como voltar e isso não vai acontecer? O Vector vai me ajudar. Eu não acredito que você confia no Vector. Ele tem contatos poderosos. Não vou te ajudar a construir monstros. Eu vou voltar às Alen de alguma forma. Eu escalo com as minhas próprias mãos se precisar.